Música Você já me conhece, eu sou a Patrícia Quiozzi aqui do Grupo Tarobá. Música Só que agora você vai me ver de um jeito bem diferente. Música Tarobá Cidade, de segunda a sexta às 11 da manhã. Um programa feito para te inspirar e te motivar. Muita informação e entretenimento aqui na Tarobá. Música Música